Yo Zonitas, tudo bem com vocês? Então hoje o vídeo talvez tenha um fator um pouco polêmico, mas eu espero que as pessoas levem um pouco na esportiva Mas como eu sei que sempre tem pessoas aí odiosas esperando pra odiar, esse vídeo provavelmente vai ser motivo de discussão Mas enfim, vamos lá O vídeo de hoje eu quero discutir um vídeo que eu assisti no canal da Josie Gamer ontem Então, a Josie Gamer, não sei se você conhece ela, mas ela tem um ótimo trabalho aí mostrando novidades Sempre lança vídeos aí com todas as novidades do PBE, novas skins E ontem ela fez um vídeo com 6 motivos pra você não comprar o Caim Eu assisti o vídeo dela e pensei em algumas coisas que eu poderia comentar aqui com vocês Até porque é um assunto que eu gostaria de discutir com vocês ocasionalmente Então vamos lá refutar as 6 coisas, os 6 motivos que ela deu pra você não comprar o Caim O primeiro, novos campeões são sempre nerfados bem rápido Então, ela diz que é uma estratégia da Riot lançar o campeão OP e depois nerfar Algumas vezes sim, eu posso até dizer pra vocês de campeões que eram muito OPs, que nem a Camille Que quando ela saiu, ela era extremamente OP Mas muitos campeões que saem nos últimos tempos são campeões que são extremamente ruins O próprio Kled, quando ele saiu, ele era uma porcaria O pessoal bufou ele por vários tempos Vários campeões acabam tendo que ser bufados depois do lançamento Então, talvez esse argumento esteja meio falho aí Além disso, o fato de um campeão ser nerfado não quer dizer que você não deve investir nele E esse é um tema que eu gostaria de debater com vocês Muita gente pergunta pra mim Poxa, Daique, vale a pena investir no campeão sendo que ele vai ser nerfado no próximo patch? Vale! Porque você tem duas ou até mesmo três semanas pra jogar com esse campeão Então, você joga com esse campeão na época que ele é o campeão mais forte do meta E sobe de elo por causa disso Depois, quando ele for nerfado, você pode até trocar Mas até lá, você tem tempo demais pra jogar com esse campeão E é isso que acontece nos níveis muito altos do LoL Platina, Diamante, Desafiante Esses elos, o pessoal joga muito com esses campeões que estão OP Independente de serem nerfados ou não Muitas vezes o pessoal joga com esse campeão mesmo depois do nerf Então, vale a pena investir num campeão que vai ser nerfado Principalmente porque muitas vezes ele é o melhor campeão do meta Então, vale sim você jogar com esse campeão O dois, falta de controle de grupo Aí entra a questão Tipo, ele é um campeão assassino E eu acho que não tem necessidade de ter controle de grupo nele Muitas pessoas estão dizendo que ele é um campeão extremamente OP Eu ainda não analisei o Kain o suficiente pra dizer se ele vai ser ridiculamente OP Mas pelo que eu vi, ele é um dos melhores campeões que a Riot lançou nos últimos tempos E provavelmente a falta de CC não faz diferença pra ele Até porque muitos dos melhores campeões do LoL atualmente não tem CC nenhum Um exemplo é a Fiora Que no máximo tem aquele mini stun lá do W dela Mas não deixa de ser um dos melhores campeões do jogo No motivo número 3, ele tem 3 habilidades de dano Até aí eu não vejo problema Já que ele burta qualquer um com essas 3 habilidades de dano, né Seria como se eu estivesse reclamando Sei lá, da própria Fiora novamente E dela só ter 2 habilidades de dano Entendeu? Sendo que é um campeão de alta mobilidade Ou reclamar do Ezreal por ele só ter 1 habilidade de mobilidade Então, eu acho que isso não é um motivo pra você não comprar o campeão também Sem contar que esse campeão é um campeão de alta mobilidade Porque ele entra dentro das paredes E ele pode usar essa passiva de entrar pelas paredes Pra, sei lá, fugir de um adversário E fazer ganks imprevisíveis também Agora, número 4 Você já tem todos os campeões lançados? Aí eu pergunto pra você também Você tem todos os campeões lançados? Eu tenho porque eu já joguei por muito tempo Mas mesmo assim eu não compro os novos campeões Eu não comprei a Camille, por exemplo Porque ela não me atraiu Se você se atraiu ou achou interessante O Kayn eu acho que é bom ter um campeão OP Eu não vejo por que não comprar ele Assim como eu também não compro todos os campeões Tipo, eu vi aquele campeão Ele faz meu estilo e eu compro Que nem a Thalia Eu amo a Thalia Eu jogo pouquíssimo com a Thalia Mas eu comprei ela no lançamento e quase com skin Então, mesmo que eu não tenha comprado outros campeões Eu achei que foi legal comprar a Thalia Mesmo ela sendo um campeão extremamente fraco E foi algo que eu me orgulho Eu acho que valeu muito a pena Então eu acho que é bom você saber quais campeões você quer comprar E não sair, tipo, comprando qualquer campeão Assim também Então Depende muito de você E não acho que seja um motivo pra você não comprar o campeão Assim Agora vamos lá Número 5 Difícil conseguir almas Demora demais E você acaba ficando sem farm Isso é uma questão de mecânica básica Se você joga muito bem mecanicamente Não faz diferença Porque os coreanos eles conseguem farmar em lanes Que eles estão sendo pressionados 100% Então o cara tá sendo pressionado na rota Ele consegue farmar 200 de farm em 20 minutos Da mesma maneira que se você colocar um bronze pra jogar Ele vai formar 50 Então isso depende do jogador Independente da mecânica do campeão Eu dou exemplos de campeões que é bem difícil farmar no começo da partida Que nem a Nivea E mesmo assim as pessoas conseguem pegar 200 de farm E não é motivo, sabe Você pegar e falar pra mim que Não pode jogar com esse campeão Porque é difícil você farmar com ele Às vezes o campeão é muito bom Um exemplo é a própria Nivea Que é muito forte e é muito difícil de farmar com ela Além disso Ele é um caçador E o caçador geralmente não preocupa-se tanto com o farm Então ele vai se preocupar mais em pegar as almas mesmo Seu objetivo vai ser pegar ganks e não ficar passeando pela selva o tempo todo Que nem o Mestre I Se você estiver na rota Aí você não vai se preocupar mesmo com as almas Porque o seu objetivo vai ser Ficar na rota e não ficar fazendo roaming Agora vamos pra última Ele pode ser pego facilmente por campeões de controle de grupo E essa é meio ambígua Porque você pode ser pego por campeões de controle de grupo em qualquer situação Independente do seu campeão Se você está de Ezreal que é um ótimo campeão que fica safe Ele também pode ser pego por controle de grupo em qualquer posição que ele estiver E se ele for pego ele simplesmente vai morrer Então independe um pouco do campeão que você está jogando Mas mais do jogador Agora sobre o campeão ser pego com controle de grupo Essa questão é legal Porque o Kayn Ele é um dos campeões mais fáceis de fugir de ganks também Você está jogando contra um caçador que tem um dash Que nem o Chaco Então dash não né Ele tem um pulinho Aí ele pula em cima de você Ou ele vem pra cima de você Você pode sair pela parede Tranquilamente Independente de você ter levado um CC ou não Embora o Kayn ele seja bem frágil Você pode levar aquele CC maroto E depois sair passeando pela parede Lembrando que seu adversário não pode seguir você pela parede E muitas vezes o campeão tem no máximo um dash Então pense assim Você está lutando contra alguém no dragão Você pode entrar pro dragão E aí depois que o cara usar o dash dele Sei lá Tristana Calibull em você Você pode voltar pra onde você estava anteriormente Sem ir direto Ou flash né No caso E isso vai fazer com que o campeão seja extremamente móvel E difícil de matar Então eu acho que esses são motivos bem Fulos pra você dizer que um campeão pode ou não ser comprado Pode ser que eu faça uma análise do campeão futuramente E eu vou fazer uma análise do campeão Eu mantenho aqui a minha posição Acho que é um campeão que está extremamente OP Eu vi esse vídeo e achei importante comentar com vocês Porque eu sei que muita gente acaba seguindo religiosamente o que os outros dizem E eu achei errado esse tipo de atitude Então é isso aí galera Pra mais vídeos assim se inscreve no canal Se você gostou desse estilo de vídeo Deixa o seu gostei aí em um comentário Mas é provavelmente que ninguém goste Acho que a maior parte do pessoal vai hatear pra caramba Porque eu sei que Geralmente quando você toca no assunto dos youtubers Que são influenciadores também O pessoal fica muito sensível Mas Acho que é importante mostrar sempre o outro lado Então tá aí a minha opinião sobre esse caso Até depois gente Beijos Não esquece de clicar no gatinho roxo pra se inscrever Tchau 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 Tchau